Olá, bem-vindo a mais uma dica ciclopédia. A dica de hoje é uma dica de paciente. Eu estou aqui no centro budista do Lai, que fica em Cotia, a menos de meia hora da cidade de São Paulo. É um lugar maravilhoso, onde você pode ir para meditar, para fotografar, para curtir o ambiente e conectar com a natureza como você vive. Que fica em Cotia, que fica em Cotia. Chega em Cotia. Que fica em Cotia. Que fica em Cotia. Fica em Cotia. Música Música Música